O senhor deu uma pincelada no início a respeito do porte de arma para advogado. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, os seus argumentos, qual é a defesa que o senhor faz. Eu lembro que logo que assumiu, o senhor criou uma comissão aqui na OAB do Amazonas para acompanhar um projeto de lei que está tramitando nesse sentido lá no Congresso. E a outra coisa é como que isso funcionaria na prática. Basta ter o registro da ordem para ter o porte de arma, vai ser automático ou vai ter um tipo de controle interno? Como é que vai ser isso na prática? Bem, a primeira questão é o princípio da isonomia. Como eu falei, o sistema da justiça é composto da magistratura, Ministério Público e Advocacia. A magistratura tem porte de arma, o Ministério Público tem porte de arma. Por que a advocacia não? Esse é o princípio da isonomia. Então, é uma questão que você ter o direito ao porte de arma não quer dizer que você vá ter uma arma. E eu sou a favor de que, entendo o direito de ter o porte de arma, que o advogado faça todos os cursos, todos os testes necessários para ter a habilidade para usar a arma. Porque você ter uma arma, você tem que saber usar, você tem que saber dar manutenção na arma, você tem que saber se defender. Eu não vejo a arma como uma questão de ataque para a advocacia, e sim como defesa. A gente tem alguns exemplos que saíram na mídia nacional, como uma advogada que foi agredida no Rio de Janeiro, outro, porque a advocacia criminal, ela não tem hora. Um advogado criminal, ele sai de madrugada, ele sai a qualquer hora do dia, e ele vai para qualquer espaço. Então, para a defesa do advogado, eu vejo que é importante ter o porte de arma. Então, eu vejo que é importante ter o porte de arma, mas de uma arma.